Falando aí sobre compatibilização, vamos lá então, tá indo o áudio aí certinho, tá. Vê aqui se eu consigo abrir pra acompanhar vocês no chat, vamos ver aqui. Beleza, então a galera chega aí, vamos lá. Então é o seguinte, eu tô falando nessa série aqui, essa é uma parte de compatibilização, tá. Eu tô na etapa de embutir a minha estrutura na alvenaria, tá. Então basicamente a gente vai usar o comando NIR pra essas duas ferramentas, tá. Como a gente fez o quantitativo das alvenarias separadas, né, então cada pilar ele corresponde a uma parede em específico, tá. Então é aqui nesse momento que qualquer incompatibilidade vai ser vista dentro do projeto, tá. Então, essa é a hora que vai aparecer qualquer detalhe aqui, tá certo. Pra isso, deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo que tá aparecendo essa situação aqui, desses pilares com essa alvenaria? Aparece por quê? Eu tô com um pilar maior, tá. Então o que que eu fiz aqui nesse caso? Eu criei o mesmo pilar com a opção de embutir. O que que eu fiz? Eu tirei a camada do reboco, tá. Então eu tirei a espessura do reboco pra colocar na parte da alvenaria, tá bom. Então eu seleciono a minha coluna. Tá. Mas na parte inferior nós vamos dominar com essa parte aqui, tá. Então lembrando que sempre essa união vai ser entre a alvenaria e os pilares, tá. Beleza. Se porventura acontecer isso aqui, sempre corrigir, tá. Aqui, ó. Só pra explicar pra vocês. Por que que esses pilares, eles estão nessa altura, nessa elevação aí dentro do projeto? Por causa que ele tá chegando no nível zero, tá. Então a gente tem que colocar aqui, ó, menos 15. Por que que a gente coloca menos 15? Porque a espessura da minha laje com o meu piso, tá bom. Aqui a gente fez uma rotação do pilar, tá. Por que que todos os pilares tem o mesmo tamanho? Pra ser mais barato a forma da construção, tá. Então a gente fez isso nesse projeto, tá. Olha lá. Beleza. Desce uma ótima etapa aqui pra gente fazer essas coisas, certo. Então você percebe que os nossos pilares, eles estão já compatibilizados com a nossa parte de alvenaria. Só que... O que que a gente tem que fazer nesse momento aqui, tá. Então pra gente ter certeza que tá tudo ok, tá. Que tá tudo ok. E você viu que eu parei de subir, né. Nesse momento eu tava subindo com os pavimentos. E eu parei. Por que? Porque quando começa a aparecer incompatibilizações, eu tenho que resolver dentro do meu projeto, tá. E isso é uma coisa muito comum de acontecer, ocorrer, tá. Porque a gente tem incompatibilizações no projeto. Natural que isso apareça. Então o que que eu vou fazer agora. É... Pra entender isso aqui melhor, tá. Eu gosto de mostrar sempre as portas. Então aqui. Você percebe que o vigamento, ele sempre tem que tá alinhado com a nossa estrutura, certo. Pra funcionar também da mesma forma. Então ó. Você começa a perceber, né. Em muitos casos aqui. Que a gente tem um vigamento, ok. A gente tá ajustando umas alvenarias. Mas a gente sempre precisa tá ajustando aqui, né. O nosso vigamento. Então. Por que que esse tipo de problema pode ocorrer, né. Numa situação como essa aqui. Por exemplo. Porque, às vezes, tá. Nossa estrutura, ela não tá, ó. Rincada com alvenaria, tá. Então, isso é uma etapa. Onde eu... Eu diria que é a etapa mais complicada do projeto, tá. De compatibilização. Então aqui, ó. O que a gente vai fazer dentro desse projeto, tá. A gente vai criar uma situação muito similar ao que a gente tem nos pilares, tá. Então o que a gente vai fazer. Eu vou te explicar. O que for externo, vai ficar aparente. Então, esses itens aqui, a gente vai manter assim. O que for da parede, a gente vai unir. Tá. Então a gente vai fazer questão de unir esse vigamento que é interno. Tá. Pra gente não ter problema. Então, olha lá, ó. Esses vigamentos tem que ficar interno aqui da parede. Tá. E é geralmente onde pode estar problema. Tá. Então, o que a gente vai fazer. Qual que é a minha dica aqui pra quem quiser resolver esse tipo de problema. Ele é um pouco mais complicado. Precisamos entender. Tá. Pra isso eu gosto de fatiar o projeto. Qual que é a melhor forma de a gente prever o livro, tá. A gente faz o seguinte. A gente fatiar esse projeto por etapas. Olha lá. A primeira fatia, a gente vai fazer na primeira seção de... De paredes. Então, aqui, ó. Aqui, o primeiro corte de paredes. Pra você tirar aqui, ó. Seja de corte, tá. Então, VH nesses leixos. Era só pra colocar isso no final. Então, aqui, ó. Essa viga vai aparente. Essa viga vai ficar aparente também. Ó. Entenda uma coisa aqui. Por que que esse piso, né. Esses dois pisos estão mais baixos. Porque são os pisos de rebaixo da estrutura. Então, tá tudo certo ele aqui. Tá. Então, aqui também tá certo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês o recorte importante desse projeto aqui. Então, é o que a gente precisa corrigir. Tá. Aqui, ó. Nós temos dois vigamentos. Tá. Se a gente vir aqui. Vigas. Olha só. Nós vamos ocultar essa estrutura. Ó. Nós vamos pegar aqui, ó. Isolar, na verdade, a categoria. Tá. E o que que a gente vai fazer? Ó. A gente vai unir esse vigamento. Tá. Então, olha só. Por que? Tá vendo aqui, ó. Que sumiu essa viga? Porque a gente vai ter dois tipos de viga ali. Olha o macete. Vamos pegar aqui. BN, tá. Comando BN. Comando de vigas. Então, aqui, ó. Lembra que a gente fez o mesmo esquema. Pra interno, embutido e externo. Então, nós vamos usar aqui, ó. Normal, tá. Nós vamos pegar o mesmo midpoint. Tá. Ó. Aqui, muito cuidado pra gente não ter nenhum tipo de problema. Colocar, ó. A gente pode até tirar aqui. Tá. Fica bem tranquilo. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai pegar aqui, ó. BN, tá. Vai colocar daqui até aqui. Tá. Olha só o que vai acontecer. Aqui, ó. A gente vai... A gente colocou. Tá. A gente vai aplicar o mesmo material que a gente tem lá. Branco artesão. Ó. Que é o fachado. Isso aqui é o 2 por causa da estrutura. Tá. Então, olha lá. Isso aqui vai ficar unido. Tá. Olha a diferença. Aqui, ó. Por causa dessa viva contínua. Tá. Ó. Primeiro erro que eu tenho que ajustar aqui. Beleza. Então, eu ajustei isso aqui. A gente vai pegar aqui. A gente tem que corrigir o mesmo erro aqui. Ó. Como é que a gente faz um tipo de seleção? Vou salvar. Essa é uma dica bem importante pra quem quiser tá melhorando os projetos também. Como é que a gente faz uma... Selecionar um objeto que a gente sabe que tem sobreposição. Por exemplo. A gente sabe que existe dentro... Olhando aqui pra baixo. A gente sabe que tem a parede. Que tem a viga. Que tem o piso embaixo. Como é que a gente faz pra selecionar só uma coisa separada? Porque, às vezes, você pode utilizar o recurso do TAP. E, às vezes, não tem como utilizar o recurso do TAP. Né? Então, você vai selecionar tudo. Tá. Vai vir filtro. Olha o que vai aparecer aqui, ó. Em filtro. Vai aparecer a quadra estrutural. E vai aparecer as paredes. Vou isolar a categoria de novo. Tá. Então, aqui. Vamos dar 30. Tá. E aqui... Nós vamos pegar a mesma ferramenta. Tá. Vamos reinicializar. PM. Tá. Vou centralizar aqui. Tá. E vamos ver lá no meio. Então, ó. Mesma questão. Eu vou selecionar esse objeto aqui. E já volto com o material também. Tá. Ok. Por isso, ó. Olha a diferença aqui, ó. Essa representação. Então, no corte, ele vai estar alinhado junto. Aqui, se por ventura acontecer isso aqui, você dá um trim, ó. Para alinhar a nossa estrutura, tá? Por isso, salvar sempre. Por isso, se achar. Salvar, salvar, salvar. Para quê? A gente não perder as configurações que a gente estudou. Que foi estudado, que foi aplicado no projeto, a gente não perde. Tá. É um processo mais lento do normal. Tá. Tá fácil aqui para entender? Tá. 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 Então, vamos lá. Então, aqui, ó. Então, coloquei. Lembra daquela seção que a gente fez? Então, quando a gente abre a seção de novo, ó. Você vê o vigamento alinhado e tal. Parará. Né? Você já vê a página de ferramentas aqui. Olha só. A gente começa... Olha que interessante. Ó. A gente começa a ver as incompatibilizações de projeto. Tá vendo? Sempre tem. Sempre tem. Quer ver? Ó. A primeira aqui, ó. Vamos alinhar para baixo. Essa parede. Esquece o nível. Aqui também, ó. Nivela para baixo. Tem que estar nivelado para baixo. Né? Ó. Menos 0,5. Correto. Aqui, a viga está desalinhada. No projeto. E aqui eu coloco 0,5 também. Tá vendo? Olha só. Olha o nosso fogo de gesso. Tá? Como é que eu vou saber que o meu fogo de gesso está errado? Olha lá. Por algum motivo ele errou. Tá? Aqui, ó. Isso que a gente está revisando tudo. Tá? Isso é pra isso que serve a gente fazer esse exercício. Olha lá. Aqui, ok. Aqui esse rebaixo está certo. Então, aqui, ó. Agora, agora sim. Tá? Aqui está certo. Tá? Embutido na parede. Tudo certo aqui. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. 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 É uma questão de seleção, tá? Você vem. Ó. Olha lá, tá? Só uma questão da seleção aqui do objeto. Aqui o mesmo esquema. Olha que interessante. Quanto mais tu for mexer, mais vai aparecer. Tá? Mais. Então, é um processo sem péssimo, como eu falei. Então, aqui. Vamos lá. Mesmo esquema. O que a gente vai fazer? Selecionar. Aqui, o importante é essa seleção. Eu não falei na primeira vez, tá? Mas a seleção aqui, ela tem que ser feita de uma forma. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ela tem que ser feita assim, ó. Tá? Direita pra esquerda, tá? Aí você pega o filtro, marca nenhum. Vamos pegar o quadro estrutural. Isolar essa categoria. Aqui, ó. Deixa eu dar uma L aqui, ó. Deixa eu tentar achar aqui. Tá. Ok. E aqui, agora, ó. Vamos dar um BM. Vou pegar aqui. Daquele midpoint aqui. Vamos ver agora. Isso aqui é bem importante, ó. O AL, esse tudo aqui. Então, vou pegar o mesmo material. Ok. Beleza? Ok. Ok. A princípio, compatibilizado nesse sentido aqui. Beleza? Eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Pra quem tá na live. Pega um caderninho, tá? E anota os pontos que a gente tá abordando aqui. E anota, tá? Porque isso aqui são situações que você vai... Quanto mais você estudar... Isso aqui é o médico mais avançado, né? Mas vai perceber que com o tempo isso aqui faz uma baita diferença. Tá? Vai aparecer a situação de acordo com a necessidade. Então, aqui, ok. Olha lá. Tá ok. Tá? Aqui. Era algo que eu já imaginava. E aqui, ó. Se tu baixar, vai desalinhar com o recorte, natural. Tá. E tem um barco. Tá ok. Então, aqui, ó. Redondinho. Tá? E aí, ó. 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 Olha que interessante, tá? Se tiver algum ensinivo, algum detalhezinho, algum detalhe de balanço, ó, redondinho, tá? Então, vocês viram? Revisando, né, a elevação. Eu usei aqui o comando de linhas finas, tá? É o comando TL, que ele vai mostrar. Como tem muita camada, né, principalmente ali das paredes, né, que tem todos os detalhezinhos. Olha lá, tá aqui, muita questão de ferramenta ali. Você percebe que nem tô preocupado com o marketing do Chrome, essas coisas, nem tô. Tá. Tá. Olha lá. Esse é o problema de tu copiar pro outro pavimento, ó. Quando tu copia alguma coisa errada, ele vai alterar errado, ele precisa alterar, entendeu? Olha lá, tá? Tá. Eu vou meter aqui. carregar, agora sim, agora nós podemos ir para a outra partilha, então aqui ó, seleciono o menu de corte, e agora eu passo, ó, passo aqui ó, tá, sutil, então lá de novo, agora a gente vai conseguir dar uma olhadinha em outros detalhes, então aqui ó, olha lá, nivelado, nivelatinho, ok ok, posicionamento ok ó, o livro dessa escada que ela fica com essa distancia aqui, ó ó, que eu criei ela errada tá, que eu criei ela errada ó, que eu criei o livro de posicionamento olha lá aí, tá aí que já começa a ver que tá mais certinho, ó tá redondinho o negócio isso é massa, né, que vai olhando assim e que não tem nenhum bug, né a princípio isso é muito bom ó, o que eu vou fazer eu passo lá na frente ó agora aqui, ó vou falar sobre isso aqui sobre a soleira que eu tirei as outras, tá ó, tirei depois eu vou falar sobre isso aí fiz ok olha lá escada ok ok coisa linda, né arquivo compatibilizadinho, né bonitão, né ó vou pegar aqui agora logo aqui já vou pegar aqui na porta ó porta então, deixa eu descer assim aqui show aqui, ó já achei aqui olha que massa aqui, ó já descobri que a mesa dela fica um pouquinho aqui, ó é da família, né ó peraí você viu ó é a família é o bloco peraí é o bloquinho vamos deixar assim ó é o bloco ok 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 redondinho olha lá o redondinho tá isso aí tá massa pra fazer e aqui, ó a última nesse sentido, ó como a gente já viu aqui vamos passar aqui ó um minutinho ó esse aqui é um provável corte do projeto, tá isso aqui é só anotação acho que é uma anotação peraí ah só ocultar se precisar mas isso pode ser de boa vamos ver isso aí tudo redondinho, tá normal aqui faz a diferença dos pisos que a gente já não falou top demais top demais top top deixa eu só salvar aqui quando eu tinha salvo nesse sentido então veja a diferença quando eu fico quando eu fico revisando 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 tá parece fácil mas não é tá aqui que eu vou fazer aqui, ó mesma coisa tá aqui eu acho que é um pouco mais fácil nesse sentido aqui e a salinha de eixo de eixo é um pouco mais fácil só tem um pouco mais fácil aqui eu acho que é tá desidão é um pouco mais fácil eu acho que é eu acho que é Ó, até o rebaixinho aqui do piso certinho, nível de detalhe alto, né, cara? Bala, né? Aqui também não tem muito, aqui é só fazer uma união, aqui por exemplo, ó. Olha, ó, tá da hora. Olha que massa, cara. Olha a noção que eu tenho no espaço aqui, tá? Fazendo um corte desse. A gente tá falando de visualizar mesmo o projeto. Aqui eu acho que é a mais importantezinha aqui também dessa estrutura, né? Bora lá. Bora entender a estrutura aqui. Massa, né? Até onde a gente fez ainda, calma. Tem mais coisa aqui pra abordar. Top demais. Cara, tá top. Tá? Compatibilizei. Nós vamos fazer um último exercício antes, pra gente dar sequência aqui pra ele. E aí 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 Obrigado. Então, vamos lá. Olha só, o último exercício aqui, ó, é entrar no skate, tá? Vamos entrar no skate aqui. Tem um skate aqui pra nós. Hum, vou acabar a bateria aqui. Enquanto eu abro um skip aqui já. Vamos lá. Tá. Então aqui, ó, os últimos detalhes que a gente vai ver se tá funcionando o projeto. Então aqui, ó, vai pra dentro do negócio, ó, e ver se tem algum detalhezinho que não tá aparecendo. Acho que já tá tudo ok. Top. Acho que já resolvemos as paradinhas aqui de pendentes e tal. Na escada também, ali, resolvemos. Tá. E isso aqui, top. Ó, isso aqui que nós temos que resolver. Ó, olha a diferença aqui, ó, do AP, só com os equipamentos fixos, né? Daquele imobiliado. Tá. Então, é isso aqui. Olha a diferença no espaço. Visualizar aqui, né? Tá. Lá em cima também nós vamos ter que ajeitar por causa dessas... Isso aqui, ó. Então aqui ó, só vou mostrar pra vocês, tá? O que que a gente vai fazer aqui. Então isso aí é uma coisa que a gente tinha que fazer. Então, olha lá, se tu for aqui na entrada, tu já vai ver a pintura do granito preto. Se entrar lá no meu apartamento, já sabe a sua beleza. Tá? Beleza. Aqui ó, lembra dos ligamentos lá fora que a gente já ajustou, dessas vigas, olha lá, ó, ó, sacou? Olha que interessante, ó, um erro daqui, ó, cadê o tijolo refratário? Essas paredes de tijolo refratário, sacou? Esse aqui a gente tem que ajustar também, então olha aqui, ó. Entendeu? 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 Ó, tijolo refratário. E aqui em cima tem que ser o mesmo esquema. Tijolo refratário. 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 Ok Um pequeno detalhe aqui Tá, só deixa eu salvar antes Ah, eu vou deixar isso aqui Tá bom, a margem de refratário tem uma margem de, inclusive de área Vou deixar Ó, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês Que é uma coisa que eu não fiz nos outros, tá? Ó Nicho do banheiro Aqui tem um nicho do banheiro Até tem Cadê o recorte? Sacou? E outro Paredes Fone de detalhes Isso aí Tem que copiar pros outros também Vai ficar aí A gente pode unir essa representação, tá? Isso aí não tem problema Só vai dividir pra ficar certinho Ajustar, tá? Então, vamos salvar aí Então, olha que interessante Então, agora Ó Nicho aqui Bonitão Nicho Ah, tá É só copiar lá Então Ah Massa, né? Nós vamos falar do entorno também Nós temos que falar legal desse entorno aí Que dá pra dar um up legal pra mim Tá Agora nós vamos fazer um esquema bem massa, tá? Ó Vamos ver se tá funcionando essa estrutura aqui Isolar categoria Então, olha lá Não parece Mas olha o que a gente já trabalhou de estrutura aqui Top, né? Massa, né? Vou fechar o escape por enquanto Tá Então agora O que a gente tem que se sacar aqui Pra não ter erro, né? Pra ser legal aqui Como que a gente vai subir A gente precisa subir de uma forma inteligente Entendeu? Pra gente não ter problema Então entender Se tiver algum bug Algum Algum item É que não tá funcionando Então a gente tem que entender agora Ó Só vou mostrar pra vocês aqui Coisas que a gente ajusta no projeto Pós Termino Posso copiar isso aqui É que Soleiras, por exemplo Não vai rolar nessa ferramenta Dessa forma Vai fazer diferente Tá Veja Veja Tanto que a gente fez metade Aqui Do arquivo, né? Ó Vamos deletar isso aqui Vamos ver aqui Se tem algum detalhe Peraí Vamos pensar aqui Como é que nós vamos trazer isso aqui De uma forma eficaz Tá Então aqui, ó Eu vou abrir o corte Então a gente vai abrir esse corte aqui E ver que categorias a gente não levou Tá Então Iluminação a gente não levou Tá Acredito que eu tô percebendo aqui Iluminação a gente não subiu Teve mais alguma categoria que a gente não subiu Tá Estrutura a gente não subiu também Tá Então é isso que a gente vai fazer agora Ó Presta atenção aqui Isso aqui é bem interessante pra não ter erro, tá? Então aqui, ó Nós vamos subir essas iluminações Tá Então a gente vai dar um copy Subir Ó Segundo e terceiro pavimento Na verdade é só o segundo, né? Planta Tá Então a gente sobe lá Ó Aqui a gente vai ter uma mudança Tá Por causa disso aqui Então a gente passa De ter aqui, ó Só substituir ela Pra ela ficar aqui, ó Que pergunta Por que que ela não pegou essa diagonal certa Aqui Tá Então a gente tem esse esquema Tá Tu precisa entender uma coisa aqui também Tá Aqui, ó A gente vai ter aqui um fogo de gesso, tá? Então a gente tem um fogo de gesso aqui A gente vai ter um fogo de gesso aqui Ó, esse piso de porcelanato Tu esquece, tá? Ele é só uma referência Do pisante superior Então aqui, ó Nós vamos colocar aqui Tá Ó Um detalhe Nós vamos alinhar Aqui, ó Por dentro Tá E nós vamos fazer aqui um offset de 03 Já tá marcado Vou colocar aqui Tá Então se tu abrir aqui Então se tu abrir aqui o corte Tá Ó Ele vai tá alinhado aqui Tá Aqui a gente não tem viga Então Olha lá Ó Então a gente tem esse fogo E a gente ainda não tem viga aqui Tá A gente não tem viga aqui A gente tem que colocar uma viga aqui Então Pra gente subir aqui Então, ó Olha só Pra gente dar sequência A gente precisa colocar o vigamento aqui Então Olha só Então Pera aí Pro outro corte aqui Que fica o melhor Corte limpo de formação Então Ó A gente tem Ué Tá A gente tem essa viga Essa viga Tá E essa viga aqui Então Olha o que a gente vai fazer A gente vai dar um copy E alinhar Com o outro pavimento Então aqui, ó Já tem uma viga certa Tá A gente vai pegar essa aqui, ó E já vamos fazer ela Embutida Pra não ter problema Tá Aqui Tá certinho Tá É isso aqui mesmo Essa junção Não te preocupa, ó Porque a gente vai fazer o seguinte, ó A gente vai fazer uma condição de união aqui Tá Beleza Isso aqui vai fazer tudo parte da mesma coisa Já tá certo Vamos ver aqui Aqui essa viga tá certa Aqui Tá Aqui Ó Vamos ajustar essa viga aqui Aqui Os app3 Aqui Aqui Aí eu cliquei sem querer Ó Isso aqui Isso aqui é tudo a mesma coisa, ó Tá Isso aqui é a mesma coisa A única coisa que a gente vai fazer Olha só Nós vamos copiar Nós vamos ter uma nova viga aqui Tá Ó Essa parede vai descer aqui E essa parede aqui, ó Ela vai descer E aqui a gente vai ter uma nova viga também E aqui a gente vai descer também Eu acho que essa viga aqui Eu vou colocar lá Zero Zerada Opa Aí Externo Tá Aqui Nós já vamos ajustar isso aqui Pra alinhar, né A nossa estrutura Tá Vai se entender aqui qual que é a pegada Ó Fazer uma viga aqui Que sustente esse peso Nós temos outra aqui Tá E nós vamos ter duas transversais Aqui, ó Vocês já vão entender Quando a gente colocar aqui, ó Então Essas duas Ó Essas duas Elas sobem Pro outro pavimento Pré Pro outro pavimento Então Aqui, ó Então Vou isolar isso aqui Tico meio ruim Esse alinhamento Aqui, peraí Estranhão, né Estranhão, né Não é Essa aqui Hum Tá Peraí Hum Ok, volta lá. Ah tá, oi. Interessante. 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 Vamos ajustar isso aqui, nós vamos ter que copiar de novo. Então, aqui ó. Tem que isolar a categoria. Interessante. 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 Tem que apagar. Quatro estrutural. Vamos ter que pegar essas duas categorias Vou ter que achar um ponto aqui Pra lhe dar uma L, tá? Só peraí Tenho meus receios aqui Ó, porque não ficou exatamente Segundo Estão gostando de me ver Eu vou me ferrar aqui, né? Eu sei, eu sei Eu não tô gostando dessa condição específica de união Ah, aí sim Aí, gostei Agora ele fez a união certa, ó Olha quanto elemento tem no detalhe, cara É louco, né? Salve isso aí Cara, é por isso que eu faço devagar esses troços Cara, estuda isso aqui, cara Tu vai se diferenciar no mercado de trabalho Você vai se diferenciar no mercado de trabalho Pode parecer que nós primeiros projetos Não, mas sim, cara Você vai longe disso aí Vai por mim Vai por mim Faz uma baita diferença Ah, sim Vamos lá, então Como é que eu vou subir isso aqui Isolar categoria Tá E eu vou subir Então aqui, ó Veja que as paredes estão bem divididas, né? Pelo tipo do material da parede Ó, isso aqui eu já não vou subir Porque já tá lá Tá Então, ó Vou selecionar aqui E vamos copiar com os níveis selecionados Então aqui, ó Foi Ok Vamos ver aqui que vai ser Vamos ver Então, olha lá O pequilamento que veio Isso é bem importante pra galera entender Se dá algum bug, alguma coisa assim Tá Tem aqui todo tipo de parede Ó, não foi essa aqui Ó, essa pequenininha aqui Não foi porque ela tá escondida do pilar, ó Aqui Vai por categoria Cara que não vai ter A menor chance de dar problema Tá Ó Uma parede que não foi Foi essa aqui também Você viu que as janelas e Portas foram juntos, né? Ele vai o que tá embutido daí Ó Então aqui foi junto também Aqui tem o shaftzinho Ó Aqui tem uma outra paredinha Que a gente não comandou Ó Já foi também Ó Ó, ó um pouquinho Não é fácil, cara Vai resolvendo por espaço Pra não ter Tá Ó, a chance de não dar creps é bem maior Solvar aqui Solvar aqui Então sacando qual que é Eu nem sei quanto tempo tá de live Já faz quase uma hora Jesus Tá Vou parar aqui Já uma e pouco Mas só pra galera Sacar, ó Pra onde a gente tá indo, ó Ó Ó Uma sacada que eu quero dar massa Aqui pra vocês É o seguinte Quer ver se o projeto tá funcionando? Faz isso aqui, ó Deixa eu ativar a caixa de corte aqui pra vocês Vou dar um desafio pra vocês fazerem aí Um tema de casa, tá? Faz assim, ó Pega o teu arquivo agora Projeto que tu tá trabalhando aí Faz isso aqui, ó Espero que você faça isso aqui, ó Isso aqui que eu fiz Tá? Vai lá Faz o seguinte Vou deixar aqui Abri o escape Tá? Vai no escape Nem precisa ser no relit No escape Ou renderiza, tá? Faz isso aqui, ó Tá? 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 Faz isso aqui. Vai lá ver como é que tá o nível de detalhe do teu projeto, claro né, não vai me julgar essas famílias aqui, o corte delas, não tem nem o que fazer né, faz só isso aqui ó, vai lá ver as tuas categorias como é que estão cortadas ó, vai lá ver. E aí E aí E aí E aí E aí Faz esse exercício aí, tá? Tem que te garanto que a tua experiência de projeto vai ficar bem diferente. Olha lá, ó. Pegar o perfil do terreno ó. Ó, vou falar uma coisa pra vocês, isso aqui pro arquiteto, pro engenheiro é muito mais importante do contender, muito mais importante, tá? Usa os recursos a teu favor aí. O que que acharam da aula aí? Comenta aí. Deixa eu saber quem tá conosco aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí e olha lá ó olha aqui ó acabei de ver uma incompatibilização que eu jamais veria se não tivesse feito isso aqui Beleza espero que vocês tenham gostado aí dá um control Z aqui que eu quero ser um volume aqui bonitinho nós vamos trabalhar para o final desse projeto eu vou mostrar para vocês seguinte seguinte gente pela primeira vez tá eu lancei aí a promoção do meu pacote número 3 ali pela Hotmart tá esse pacote é o primeiro pacote que eu fiz sobre humanização tá até hoje eu só fiz dois pacotes de humanização decoração fiz 260 itens de alto nível de qualidade para vocês tá o que são esses 260 itens só para vocês entenderem olha só eu fiz itens de humanização tá justamente para te lançar no projeto tá tudo aquilo ali que vocês viram as decorações coisas que a gente colocou olha só isso aqui para te acelerar o teu processo de trabalho tá são 260 itens de alto nível de qualidade olha lá ó olha só tem roupeiro tem porta paramétrica roupeiro paramétrico tem estofados aí de alto nível de qualidade qualidade tem homes tem cadeiras tudo representação gráfica limpa top tá em alto nível de qualidade também tem aqui ó brinquedos tem camas tem roupas tem revestimento 3d tem vegetações tá em alto nível de qualidade para te aplicar nos seus projetos tá agora o nível de detalhamento a gente fez uma série de iluminações aqui também tá olhando de detalhamento das iluminações pra lá tudo especificado até abrir as iluminações até tempo aqui tá aqui no linkzinho da promoção tá tá aqui ó ó o linkzinho aqui ó vou deixar na live aqui pra vocês agora pra quem tá aqui ó deixa o linkzinho aqui ó tá então olha só o nível de detalhamento que tá aí olha lá ó olha a quantidade de luminárias todas especificadas pra vocês aplicarem nos projetos tá iluminações tá são 260 itens tudo organizadinho aqui ó separadinho pra gente aplicar nos seus projetos tá em alto nível de qualidade a gente também tem um monte de itens de banheiro aqui também tá lá ó tem aromados tem bandejas decorativas cestos nós temos aqui decorações tá saboneteiras toalhas né difusor aromático enfim itens pra você humanizar teu projeto tá são 260 itens como falei tá na versão 2020 tá um barbado ali pra gente aplicar nos seus projetos também tá olha lá o nível de detalhamento certo tudo isso aqui tá preço barbado aqui ó barbadinho tá tá aqui o nível de detalhamento tá o que eu aplico nos projetos é isso aqui tá gente isso aqui eu acho que isso aqui é um segredo também pra fazer umas pra fazer possibilizações tá compra ali que o tempo é limitado então clique a barbado tá tu vem aqui ó cara você pode comprar via pix você pode comprar cartão de crédito cartão de débito paga como é que tu quiser ali ó tem aqui até 12 vezes tá não tem quem não quer tá não tem quem não quer olha lá barbadinho barbadinho tá tá na mão aí fácil pra adquirir tá bom aproveita adquire aí beleza beleza top demais alguém tem alguma pergunta senão nós vamos encerrando aqui alguém tem alguma perguntinha tem alguma dúvida aí aproveita cara pega esse pacote aqui que é top cara esse pacote é muito top vou falar com vocês aqui ó eu fiz um reviewzinho mostrando os blocos aqui ó cara é muito esse pacote é pau tá tem aqui ó foi abrindo as decorações ó olha lá olha os itens de decoração olha lá ó faz decorativos é top mano é quanto item bacana aqui ó tá na mão renderizei no rabbit ó olha a renderização olha o nível de detalhe disso aqui é top hein aproveita tá pessoal só pra vocês terem uma noção cada família dessa que demora mais uma hora pra fazer tem famílias que demora mais tá tem uma travadinha de lei beleza então vou encerrar aqui abraço né o o o o Vamos lá.